Suporte para notebook LSA4 Ergo Material em alumínio e silicone com proteção antiderrapante Design ergonômico e ajustável até sete ângulos Compatível com notebook e tablet de até 17 polegadas Compatível com notebook e tablet de até 17 polegadas Compatível com notebook e tablet de até 17 polegadas Compatível com notebook e tablet de até 17 polegadas